Bem mano, I am the Sorcerer's King Caralho que porra é essa? Oi? O negócio aqui mano? Ó Ah, deixa É um manwa Ele não é Sakai Ainda bem mano Ele segue mais ou menos o estilo de Outras obras como solo leveling e tal Onde existe um personagem principal Que ele é meio overpower e tal Mas Aqui combina um pouquinho certas coisas Você pode Acho que na verdade você pode até chamar de Sakai Come on né Porque o personagem principal é um garoto normal nesse mundo Porque nesse mundo Depois de um tempo e tal Começou a aparecer monstros E pessoas automaticamente começaram a despertar poderes E sim Tem um sistema de level e tal E atributos e habilidades e magias Clássico Que você vê nessas histórias Atualmente Mas Uma coisa aqui O personagem principal Ele é um cara que ele não tem poder nenhum Ele simplesmente trabalha como Uma isca Ele vai Tipo Corre Os bichos vão atrás dele A galera meio que mata eles e tal Por causa que ele atraiu É meio maluco fazer isso Eu não sei porque o Tank não faz isso É Sei lá O mangá O Mawa Ele não tenta Tipo Aprofundar nisso Nem nada Tipo Nem se faz sentido ou não Sabe É bem mais uma introdução ao personagem Mais do que tudo Só que Depois de um tempo A história progredindo A gente Meio que entende Por que ele tá fazendo isso Tem um negócio da mãe dele Doente e tal Por causa que ela fica em coma Depois que essas coisas começaram a acontecer Agora Depois de uns capítulos Meio que nós temos uma revelação De que Um Cara Super O mago O mago Maligno do inferno O cara tipo Super Cabuloso Morre em outro mundo Lutando com um dragão E ele usa uma mágica de reencarnação E acaba reencarnando No corpo do personagem principal Agora Não é como se ele tivesse Total controle do Corpo do personagem principal É mais como se as duas As duas personalidades Se fundissem E se tornassem uma pessoa só Única Entre astras Mas lógico Que a personalidade dominante É do cara que Reencarnou O que assim É uma das minhas críticas É que tipo Pra que você vai introduzir um cara E tipo Como ele faz as coisas Se você vai apagar ele da existência Basicamente Nos outros capítulos Sabe Meio maluco Na verdade Eu achei meio idiota Fazer isso Serviu como introdução ao mundo Eu entendi Por causa Mas Sei lá Podia ter feito de outra maneira Mas vamos lá A parada é o seguinte As vantagens E por que o personagem principal Ele poderia Ele é meu overpower Nesse sistema Você aprende Certas habilidades E tal Dependendo do seu nível Você vai progredindo E tal E desbloqueando As habilidades Pelo que deu pra entender Assim Eu lendo o manual Todinho Ele não especifica bem Como você ganha Novas habilidades E tal Você não sendo O personagem principal Basicamente Ele tem conhecimento Mágico Ele é um Feiticeiro Super Do mal Entendeu Um mago Ele tem um conhecimento De como as magias Funcionam Então Ele não precisa Desbloquear Ele simplesmente Sabe E faz Se ele tem Mana Pra fazer E ele pode Suportar Aquela magia Ele faz É isso Uma das coisas Interessantes Que acontecem No capítulo Que ele É despertado É que nós temos A introdução De uma personagem Que Ah é uma das top Da Coreia E nunca mais aparece Ok Eu acho que O autor Tinha uma coisa Eu vou levar Mata Mas depois Desistiu E Ninguém liga Ok É só uma observação Sabe Que eu queria Falar A medida que a história Vai se desenvolvendo Você vai sendo Introduzido A outros personagens Tipo Companheiros de equipe E tal Mas o personagem Principal Ele tipo Evolui Sozinho Sabe Muito rápido Por isso Que as semelhanças No começo Bastante A solo leveling Mas Eu acho Bastante Bem melhor Na verdade Eu acho Bem melhor Nesse quesito De solo leveling É por causa Que o personagem Principal Apesar dele Ser super forte Ele tenta Compartilhar O conhecimento Dele Até certo ponto Sabe Com companheiros De equipe Com um certo Contrato Na doida Assim Tem uma explicação Por trás O autor Ele faz Um ótimo trabalho Construindo o mundo Sabe Explicando Certas coisas O porquê As nações As organizações Como tudo Funciona É bastante interessante É bem legal Sabe E também Como Certos equipamentos Funcionam Nada muito Super complicado Mas do jeito Que explica Você olha Ele ok Eu entendo Em questão de treinamento Ele não simplesmente Faz Sabe Ele precisa Treinar Ele precisa De equipamentos Ele precisa De itens Ele não Faz ele super Foda Desde o começo E sai Destruindo todo mundo Sabe Só quando Alguém Vai Tenta Pisar Em cima Dele Aí Que ele Olha Tipo Ok Vamos lá Mano Agora a gente Tá falando Sério Aqui Mas a maioria Das vezes Tipo Ele é um Cara Legal Diferentemente Pelo menos Na minha opinião Da maioria Desses personagens Principais Que Ah Eu sou Super Foda Não sei O que Super Sério Vou ficar Super Solitário Não O cara Ele gosta Da mãe Dele Ele vive Com a Mãe Dele Ele é Meio Que Um Filho Da Mãe Assim Você Pode Levar É um Personagem Principal Um Pouquinho Diferente Na maioria Desses Outros Mães Que Você Tá Acostumado Sabe Como Por Exemplo Como Eu Disse Solo Leveling A Unica Coisa Que Solo Leveling Na minha Opinião Tem Sobre Esse Mangá Esse Mangá Aqui É Que A arte De Solo Leveling É Muito Melhor E A arte Desse Mã É Muito Assim Comparado É Bem Ruim Cara Não É O Design Dos Personagens Que É Ruim Nenhum Desenho Nem A arte Que É Ruim É Uma Arte Meio Única E Eu Acho Bastante Legal É Por Causa Que Quando Se Trata De Background A Maioria Dos Background É Uma Cor Branco Ou Mistura De Duas Três Cores Não Tem Nada Tipo Sei Lá Desenho Um As Árvores Mano Entendeu No Background É Meio Estranho Sabe É Um Negócio Que Demorou Um Pouquinho Para Me Acostumar Por Causa Que Eu Realmente Me Incomodei Eu Pô Mano Sério Você Não Tá Desenhando Nada No Background Não Tem Nada Ali Só Tem Um Branco Ou Só Tem Um Azul Ou Só Tem Um Cinza Ou Só Tem Uma Mistura Como Eu Disse A Introdução De Novas Coisas Uma Das Coisas Interessantes Que Eu Acho Também Na Questão Do Personagem Principal É Que Ele Não É Super Bom Ele Faz Tudo Por Um Motivo Ele Deixo Deixo Caras Resolverem O Problema Dele Se Der Mais Pra Frente Talvez Eu Ajude Eu Não Quero Me Envolver É Não É Assim Eu Tenho Tempo Eu Vou Me Envolver Em Certo Momento Eu Não Posso Porque Eu Preciso Ficar Mais Forte É Um Negócio Assim Um Pouco Mais Como Posso Dizer Medido É Um Personagem Principal Que Ele Pensa Antes De Agir Não É O Tipo De Personagem Que Você Olha Não Vou Enfrentar Enfrentei Ganhei Enfrentei Ganhei Ele Se Prepara Bastante Antes De Enfrentar Certas Situações Ele Não Simplesmente Nasce Um Poder Do Nada Dele Ele Realmente Passa Um Tempo Treinando E Você Ok Agora Eu Entendo Você Periodicamente Vê Os Status Dele Apesar De Que Em Certo Momento Você Olha Que Não Importa Muito Porque Tem Um Bocado De Técnicas Um Em Cima Da Outra E Isso Meio Que É O Nível Dele Ou Alguma Coisa Desse Tipo Não É Realmente Um Limitador Nas Habilidades Dele Tanto Que Tem Muitas Partes Que Você Olha Lá Embaixo Na Parte Tipo Pontos A Distribuir Ele Gosto Desse Autor Porque Ele Tenta Explicar Muito As Coisas Ou Seja Ele Tem O Sistema Sabe Esse Sistema Que É O Da Terra E Que As Outras Pessoas Usam Mas Ele Tenta Ir Além Do Sistema Usar O Conhecimento Dele Usar A Mana Dele Usar A Coisa Dele Para Ele Não Ficar Preso Essas Limitações Do Próprio Sistema Sabe Também O Autor Ele Introduz Que Ele Não É O Único Tipo Dentro Mesmo Da Terra Existem Nações Com As Suas Próprias Culturas Em Que Eles Sabe Desenvolvem A sua Própria Magia Do Seu Próprio Jeito Por Que As Culturas Deles Já Faziam Certas Coisas Sobrenaturais Há Muito Tempo Como Por Exemplo Sei lá Cultura Da China Tem Negócio De Artes Marciais Tudo Mais O Ki O Shi Entendeu Esse Tipo De Coisa Pá Bota Dentro Do Sistema É Uma Coisa Mais E Desenvolve De Uma Forma Diferente Até As Magias Dele São Diferentes Sabe O Modo Que Eles Percebem O Sistema É Diferente Então É Um Autor Que Ele Se Preocupa Bastante Com World Building Com O Negócio De Construir Essa Sociedade O Por Que As Coisas Acontecem Conflito Entre País Conflito Assim Sabe Espionagem Ou Tipo Como Certos Países Reagem A Certas Situações Ele Não Leva Como Se Fosse Algo Tipo Ah Não Aparecem Dungeons E Aparecem Não sei O que E Tudo Bem As Pessoas Matam Não Tem Essas Situações Acontecem Ao Redor Do Mundo E Tá Piorando E O Personagem Principal Tá Dizendo Eu Sei Tá Piorando E Por Isso Que Eu Tenho Que Ficar Mais Forte Porque Quando Chegar Um Certo Ponto Vai Ser Yeah Mano Não Vai Dar Pra Ninguém Mais Sabe Então É Realmente Uma História Que Como Eu Disse A Unica Coisa Que Eu Acho Que Ela Não É Melhor Que Solo Leveling É Na Questão Da Arte E Na Apresentação Do Personagem Sabe É Porque A arte Que Lógico Solo Leveling Tem Background Tem Background O design Do Personagem Eu Não Vou Dizer Que Ele Melhor Mas É Mais Estiloso Mas Como Eu Disse É Uma Mistura Sabe Do Background Da Arte Como Todo Como É Apresentado Tem Muitas Batalhas Nesse Manga Entendeu Mas Assim São Boas Pela Arte Pelo Jeito Que É Apresentado Dentro Da História São Boas Mas Se Você Comparar A Outras Obras Come on Entendeu É Realmente É Algo Que Se Tivesse A Arte Do Solo Leveling Esse Mano Eu Não Estou Dizendo O O Jeito Do Personagem Não Atenção A Background Traços Um Poco Melhores A Fluidez A Apresentação Das Cenas Para Fluidez Do Combate E Tal Ficaria Muito Melhor Seria Poderia Ser O Mawa Que Eu Poderia Botar Épico Aqui Mas Não É Muito Bom Só Muito Bom Então É Uma Leitura Eu Acho Que Quase Que Obrigatória Caso Você Goste De Solo Leveling E Você Tipo Ah Tá No Yato Agora E Eu Não Tenho Nada Para Ler Mas Eu Acho Que Se Você Já Assiste Ler O Solo Leveling Provavelmente Você Já Tenha Lido I'm The Socery King Então Yeah É Isso Aí Cara Se inscreva No Canal Dá Um Like No Vídeo E Tenha As Minhas Redes Sociais Na Descrição Do Vídeo Instagram Twitter Tem Link Para Você Doar No Paypal E A Carteirazinha De Bitcoin Eu Também Vou Botar Um O Meu PicPay Depois Porque Sei lá Quanto Mais opções Melhores Não sei Pois Falou Muito Obrigado Pau